Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do site de FxTotal. Hoje nós vamos aprender a modelar um cadeado, um objeto bem padrão e bem conhecido. E na sequência, em uma oportunidade, nós vamos fazer a modelagem dessa chave para poder complementar o nosso modelo. Esse cadeado possui muitos detalhes, embora não pareça ser um objeto bem primitivo, vocês vão ver que nós temos alguns detalhes ali que são certos desafios. Mas eu vou mostrar para vocês com bastante calma e bastante paciência. Só que antes, eu gostaria de convidar você a participar aqui do nosso canal do Youtube e também a participar lá do nosso site. Aqui no Youtube basta você se inscrever e no site você pode ativar as notificações. E assim, toda vez que nós criarmos um novo tutorial, uma nova videoaula, você vai receber em primeira mão. Então vamos ao que interessa, vamos aprender aqui a modelagem desse cadeado. A primeira coisa que eu fiz aqui é separar as referências. Boas referências são precedidas de bons modelos. Então, no momento que eu tenho aqui as referências na perspectiva, na lateral, em todas as vistas possíveis, isso vai facilitar bastante a nossa modelagem. Analisando aqui a nossa referência, nós vamos perceber que o nosso objeto é relativamente primitivo, porque nós temos aqui o que seria um quadrado. Então eu tenho aqui, basicamente, um objeto quadrado. Só que esse objeto tem aqui uma leve curvatura na superfície. Então nós temos aqui não uma linha reta, mas temos aqui uma curvatura. Também temos aqui na parte de cima um pequeno chanfro. Então são vários detalhes pequenos e esses detalhes vão tornando o nosso modelo mais complexo. Além disso, também vocês vão perceber que nós temos um buraco aqui onde encaixa essa peça metálica aqui, essa peça cromada. E aqui abaixo também temos a entrada da chave com esse buraco aqui, que também temos algo aqui bastante avançado para fazer. E esse buraquinho aqui ao lado. Então vamos aprender como fazer tudo isso através dessa videoaula. Primeiro, nós vamos começar pelo nosso objeto primitivo. Como eu falei, o objeto primitivo é um box, então não tem muito segredo. Vou criar aqui na nossa cena um box simples. Esse box eu vou ajustar lá com a minha referência. Então vou deixar a referência aqui um pouquinho maior para poder adicionar aqui o nosso box frente a ela. Lá na vista front, botão F3, eu vou aumentar aqui o tamanho do box. Então vamos aumentar aqui a largura e o comprimento e a altura consecutivamente. Então vamos deixar aqui mais ou menos nesse tamanho aqui, de proporção. E agora, vou aumentar um pouquinho mais essa largura. Perfeito. E agora vamos começar a subdividir o nosso modelo. Eu vou colocar aqui nas subdivisões verticais, vou colocar aqui seis subdivisões. Lembrando que nós estamos trabalhando com objetos simétricos, os dois lados aqui são iguais. Então vou deixar esse recorte bem no meio aqui para poder facilitar a nossa modelagem. Próximo passo é adicionar o modificador FFD 3x3. Então vamos lá no Modify List, FFD 3x3. Selecionamos os Control Points através da vista Top. Vou selecionar aqui duas vistas para ficar mais fácil. Nós temos aqui a vista lateral e aqui a vista Top. Nessa vista Top, vou selecionar os Control Points aqui e vamos escalonar, abrindo um pouco o nosso modelo. Só para vocês verem aí, tá? Uma vez feito isso, adicionamos o modificador Edit Poly a esse objeto. No modificador Edit Poly, vou fechar esse painel aqui para não utilizá-lo agora. Eu vou chanfrar essa quina aqui de cima. Eu vou dar um duplo clique, pressionando o botão Control. Vamos clicar aqui em Chamfer, para poder chanfrar essa quina. Como vocês podem ver aí, aplicamos já um pequeno chamfer. E agora lá na vista Front, botão F, nós vamos visualizar o modelo aqui de frente. E eu vou ajustar a altura aqui desse chamfer. Então vamos ajustar aqui um pouquinho mais para o alto. Vamos jogar aqui quase que no final. Aqui eu vou jogar esses pontinhos de Vertex um pouquinho para baixo. E esses pontinhos de Vertex aqui um pouquinho para o alto. Então nós fizemos aqui nada mais nada menos que um recorte do modelo. Esse recorte, ele não chega aí exatamente até o final. Mas eu vou deixar ele aqui nesse ponto. E vou aplicar aqui um Extrude, para poder facilitar a nossa vida. Então vamos aplicar aqui um Extrude. Vamos fazer aqui uma extrusão pequena. Reduzimos o escalonamento para poder acompanhar a superfície do modelo. E depois reduzimos o modelo por completo, para poder acompanhar a nossa referência. Então vamos lá na vista Front, botão F. Reduzimos aqui o escalonamento do elemento. E temos aqui o nosso formato já do cadeado. Vou descer aqui esses pontinhos de Vertex um pouquinho mais. Só para dar aqui um efeito mais reforçado no modelo. Ok. Já temos aqui a base do nosso objeto. Com essa base, nós já podemos começar aqui a reforçar esses cantos. Tendo em vista que se eu aplicar o modificador, por exemplo, o Turbo Smooth. Vamos aplicar aqui o Turbo Smooth. Vocês vão ver que o nosso modelo vai praticamente deformar por completo. Então vamos voltar lá no Edit Poly, mais uma vez. Vou sair aqui do Show and Result. Poder visualizar aqui o nosso modelo. E uma vez feito isso, vou começar aqui a selecionar essas bordas. Então vou selecionar todas elas, através de um duplo clique. Damos aqui esse duplo clique, pressionando o botão Ctrl. Aqui a topologia, ela tem que ser contínua. Que não está acontecendo aqui. Então vamos fazer aqui embaixo também. Vou fazer aqui um Ring. Um Connect com dois segmentos. Colocamos aqui dois. E aumentamos o espaçamento. Uma vez feito isso, conectamos aqui através dos pontinhos. Eu vou selecionar os pontos. E vamos clicar no botão Connect. Mais uma vez aqui. Fazemos um novo Connect. Perfeito. Do outro lado, mesmo procedimento. Embora eu vá utilizar a simetria. Mas eu prefiro fazer assim por enquanto. Para a gente poder agilizar alguma coisa aqui. Ok. Agora vamos aplicar o Turbo Smooth mais uma vez. Veja que ele vai deformar o nosso objeto ainda. Então vamos começar aqui a reforçar essas bordas. Para reforçar essas bordas, nós podemos conectar. Como nós vimos aqui agora. E também podemos selecionar essas Edds. Através de um duplo clique. Para executar o Looping. Veja que aqui eu selecionei essas duas Edds dos cantos. Vou continuar aqui executando o Looping nessas Edds. Aqui abaixo eu vou tirar toda essa seleção. Para funcionar mais rápido aqui no caso. Aqui eu acabei. Esse objeto acaba tampando aqui a nossa vista. Então eu vou arrastar ele para trás também. Fica mais fácil aqui. Selecionei toda a base do nosso modelo. O Grid está atrapalhando um pouquinho. O botão G aqui vai ocultar o Grid. E agora sim. Vejam que eu selecionei todo o entorno do meu objeto. Falta somente aqui desse lado. Então vamos clicar aqui duas vezes mais uma vez. Veja que quando eu seleciono aqui também. Ele acaba dando um Looping. Então vou ter que selecionar manualmente aqui essas Edds. Perfeito. Agora nós vamos reforçar essas Edds. Para poder reforçar essas Edds. Nós vamos ativar aqui o Edge Properties. E a função Crease. Então colocamos aqui o valor em 1. Aplicamos agora o Torve Smooth. E veja que o nosso modelo já vai fazer aquele efeito de cantos bem reforçados. Então já temos aqui um detalhe bem mais interessante para o nosso modelo. O que falta aqui agora é só trabalhar essa resolução. Porque aqui eu tenho uma quina que eu não gostaria. Eu gostaria que ela finalizasse mais ou menos nesse canto aqui. Então para a gente poder fazer isso. Vou voltar aqui na edição. Digite Polygon. Vamos apertar aqui o F4. Vou dar aqui um Target Weld. Para poder soldar esses dois pontinhos aqui. Veja que soldamos perfeitamente. Agora eu vou começar a usar a função da simetria. Então para poder usar a simetria. Vamos lá no painel Modify List. Vamos aplicar aqui um Symmetry. Então veja que o Symmetry já aplicou uma vez. Mais uma vez o Symmetry. Só que agora em outra direção. Então vamos marcar aqui Y. Damos um Flip. E veja que a simetria já agilizou bastante para a gente. Vou voltar aqui no Edit Poly. Antes da simetria. Vou começar a excluir aqui algumas Edds. Então vamos dar um duplo clique para começar aqui. Vamos excluir aqui todas essas Edds através do botão Ctrl Remove. Ctrl Remove aplicado. Vamos aplicar mais uma vez Symmetry e Symmetry. E ele já vai corrigir a simetria para a gente. Vamos aplicar agora um Edit Poly. Vamos lá no painel mais uma vez. Aplicamos aqui um Edit Poly a esse objeto. E para poder tirar esses triângulos aqui. Como vocês podem ver nós temos aqui um objeto triangular. Eu posso fazer um Connect aqui. E assim a topologia ela vai ficar Quad. Então eu posso fazer esse Connect aqui. Ou eu posso simplesmente voltar lá no meu Symmetry. Talvez fique até mais fácil. E faço aqui um Connect. Então vamos fazer um Connect. Com um segmento somente. Perfeito. Arrasto esse Connect aqui um pouquinho para o lado. Bem pouco. E agora aplicamos a simetria mais uma vez. Então aplicamos a simetria. Voltamos lá no Edit Poly. E vejam aí que já corrigiu para a gente. Perfeito. Agora falta fazer aquele buraco. Onde vai encaixar essa peça aqui. Cromada. Então para a gente poder fazer esse buraco. Eu vou ajustar a topologia. Posso inclusive aqui voltar lá embaixo na simetria. Vamos lá no Symmetry mais uma vez. Antes do Symmetry no Edit Poly. Aqui nesse Edit Poly. Eu vou arrastar esses pontinhos de Vertex um pouco mais para trás. Aqui também. Vamos arrastar os dois pontinhos. Fazemos aqui um Looping. Aliás um Ring. Para poder selecionar as Eds paralelas. Um Connect. Aqui eu posso fazer aqui uma conexão cruzada. Nós já sabemos bem como que funciona aqui. Então fazemos aqui um Connect. Uma vez feito isso. Veja que o Connect acaba conectando essa parte aqui. Que eu não gostaria. Então vamos clicar em Ctrl Z. Vou selecionar esses quatro polígonos aqui. Vamos aplicar um Inset. Assim vai ficar um pouquinho mais fácil. Então aplicamos um Inset. Selecionamos agora essas quatro Eds. E removemos através do botão Remove. Selecionamos esse polígono. E vamos lá no nosso Painel Graphic Modeling. Então dentro do Painel Graphic Modeling. Na aba Modelagem. Nós temos uma função aqui que é bem interessante. Vou tirar aqui a simetria primeiro. Nós temos aqui uma função chamada Diopoli. Que ela vai deixar essa face aqui circular. Então clicamos em Diopoli. Já vai corrigir aqui para a gente. Observem que o Diopoli. Ele não está simetricamente feito. Nós temos aqui um pequeno erro acontecendo. Então vou rotacionar ele um pouquinho. Tentando corrigir aqui a simetria. Neste caso aqui. Eu vou selecionar manualmente. Esses pontinhos de Vertex. E vou ajustar aqui a distância do eixo Y. O eixo Y aqui para vocês. Só para vocês perceberem. Eu vou pegar aqui por exemplo. Esse pontinho do meio do meu objeto. No eixo Y. Vou capturar aqui a posição dele. Então copiei. E vou colar aqui nos outros pontos. Então vamos colocar aqui. Está certinho já. Aqui também. Dá menos 11,800. Alguma coisa. Vamos continuar copiando aqui as posições. E agora sim. Veja que as posições estão corretas. Aqui também. Vou fazer aqui. Vamos colar a posição. E já posso aplicar agora a simetria. Então aplicamos as duas simetrias que nós já temos. E veja que já apareceu aqui a peça para a gente. Já com os buracos adicionados. Vamos voltar lá embaixo. Lá no Edit Poly. Eu vou ajustar aqui as distâncias aqui desse. Desses pontinhos de Vertex. Mais uma vez. Symmetry e Symmetry. Veja como que é bem dinâmica aqui a nossa ferramenta. Funciona super bem. Voltando lá no Edit Poly. Eu vou fazer aqui um Connect. Mandamos aqui um Connect. E vamos fazer um Connect aqui na horizontal também. Então fazemos um novo Connect. Aplicamos a simetria. Veja que já melhorou bastante. Volto lá no meu Edit Poly. Vou só ajustar essa distância aqui. Vou deixar um pouquinho mais distante. Jogamos um pouquinho mais para cima. Aqui também. E aqui também. Perfeito. Vamos voltar aqui na simetria agora. E veja que já temos aqui o que seria a entrada dos dois buracos. Posso adicionar o Edit Poly agora então. Selecionamos esses dois polígonos aqui. Inclusive eu vou selecionar somente um lado mais uma vez. Quando eu tento selecionar esse polígono. Dá um erro aqui. Através do Ctrl Polygon. Ele acaba selecionando somente a metade. Então significa que algo está errado aqui. Para poder corrigir esse algo. Veja que aqui não encontra perfeitamente as nossas Eds. Eu vou fazer o seguinte. Vamos lá na vista Top. Selecionamos a metade do nosso modelo. Excluímos. Selecionamos toda a borda agora. Ou seja, todo esse buraco aqui do modelo. E alinhamos no eixo Y. Vamos fazer aqui um alinhamento. Visualmente aqui está ok. Agora vamos lá. Bem próximo do modelo. Vamos ver se tem aqui alguma linha sobrando. Aqui tem por exemplo. Vamos dar um duplo clique. Vamos clicar em Ctrl Remove. Aqui abaixo tem um pontinho de Vertex sobrando. Então vamos excluí-lo também. Através do Remove. Aqui na parte de baixo aqui. Eu vou corrigir somente essa topologia. Tem um erro acontecendo aqui. Então vou remover esse ponto de Vertex. E também essas Eds cruzadas aqui. Através do Ctrl Remove. E aparentemente está tudo ok. Aqui na verdade eu posso tirar essa linha por completo. Não precisa mantê-la aqui. Ctrl Remove nela. Ctrl Remove é importante. Porque se eu clicar somente em Remove. Nós vamos ter vários pontos de Vertex sobrando aqui. Então nesse caso Ctrl Remove. E visualizamos mais uma vez o modelo com simetria. Então vamos aplicar aqui o Symmetry. Esse Symmetry terá que ser no eixo Y. E aplicamos o Turbo Smooth para ver o resultado aqui. Então temos esse resultado aqui que seria do nosso cadeado. Essa parte aqui ela não está me agradando. Eu não tenho ela exatamente circular. Então eu quero voltar aqui no meu Symmetry. Inclusive eu vou converter agora com o Edit Poly. E vou aplicar aqui um relaxamento. Ou o Diopoli que nós vimos. Só que como eu apliquei aqui o Convert to Edit Poly com o Turbo Smooth acima. Ele acabou dividindo a minha superfície. Então vamos clicar aqui em Ctrl Z. Para refazer esse processo. Removemos o Turbo Smooth. E agora sim. Convertemos com o Edit Poly. Fica mais fácil assim. Que a malha está mais simplificada. Ok. Veja que aqui temos um pontinho de Vertex também perdido. Então eu vou fazer aqui somente a metade desse modelo. Vamos começar aqui a corrigir essa parte. Então primeiro selecionamos as Edds. Ctrl Remove. Selecionamos o Polygon e damos um Diopoli. Uma vez feito isso já está melhor a aparência dele aqui. Agora eu vou aplicar aqui um Inset. Esse Inset ele vai reforçar essa borda. Vou aplicar um Extrude. Internamente aqui. Mais um Extrude. Mais um Extrude. E finalmente um Extrude. Nessa parte aqui eu posso excluir essa face. Ou simplesmente aplicar um Inset. Como eu quero economizar na quantidade de polígonos. Eu prefiro excluir esse objeto. Então mais uma vez. Vamos aplicar o Symmetry. Vamos lá no nosso Modify List. E aplicamos para isso então Symmetry. E temos aqui os dois buracos do cadeado. Vamos aplicar também o Turbo Smooth. Para ver como que está ficando com o Turbo Smooth. E vejo que já está bem interessante aqui a nossa malha. E falta fazer agora aquela base. Aquele buraco aqui onde vai entrar a chave. Então vamos voltar aqui no Symmetry. Eu vou adicionar um Edit Poly. Adicionei o Edit Poly. Fazemos aqui um distanciamento entre os dois pontinhos de vértice. Selecionamos esse polígono. Control Polygon. Aplicamos um Inset. Aplicamos esse Inset aí como vocês podem ver. Removemos essas Edds. Através do Control Edge e Control Remove. E agora vou aplicar o Diopoli mais uma vez. Só para poder arredondar essa parte aqui como vocês podem ver. Apliquei o Diopoli. Agora vamos aplicar um Inset. Vamos inserir aqui reforçando essa borda. Certo? Nessa parte aqui nós vamos fazer o desenho da chave. Onde a chave encaixa. Só que nessa parte desse desenho. Eu gostaria de fazer uma peça separada. Isso porque seria topologicamente impossível fazer aqui. Nós teríamos que aumentar muito a quantidade de segmentos. Ou de conexões aqui nesse modelo. Então eu vou dar um Detach. Vamos separar esse modelo aqui através do Detach. Vou clicar aqui em Detach as Clone. E agora temos aqui um Clone dessa base. Vou deixar esse Clone aqui do lado. E vou continuar modelando sobre essa superfície. Então selecionamos o polígono mais uma vez. Vamos aplicar agora um Extrude. Vou reduzir aqui o escalonamento dele um pouquinho. Aplicamos um Inset. Ops. Agora sim. E aqui eu posso remover essa face. Aplicamos um Turbo Smooth mais uma vez. E veja que o nosso modelo está nesse formato. Agora eu já vou aproveitar aqui a oportunidade. Vou fazer aquela entrada da chave. Então vamos lá na nossa imagem de referência. Ela está aqui na nossa pasta. Fica mais fácil de ver também. Nós temos aqui algo parecido com uma letra C. Não sei se vocês vão perceber. E essa letra C ela tem como se fosse aqui um pezinho. Além disso nós temos uma cavidade aqui em volta da letra C. Como se fosse aqui algo mais parabólico mesmo. Então vamos voltar lá no modelo até para a gente poder entender como que vai funcionar isso agora. Eu vou pegar esse objeto aqui. Vamos aplicar primeiro aqui um Inset. Vamos aplicar mais um Inset e mais um. Depois aplicamos um Collapse. Selecionamos a borda e puxamos aqui para cima pressionando o botão Shift. Só para aumentar aqui o tamanho do modelo. Uma vez feito isso. Eu preciso que esse modelo seja mais arredondado. Então antes de puxar essa borda aqui. Vou clicar em Ctrl Z. Vou aplicar aqui um Mesh Smooth. Então vamos aqui nesse botão Mesh Smooth do nosso painel Graphic Modeling. Clicamos aqui em Mesh Smooth. Veja que ele vai suavizar o modelo. Suavizou. Vou aplicar aqui um Relax. E já temos aqui um objeto bem interessante para poder trabalhar sobre ele. Agora sim. Selecionamos a borda. Puxamos para cima. Certo? Vamos lá na vista top. E eu vou modelar aqui um C através de um Box. Eu vou criar aqui um Box simples. Vamos criar esse Box mais ou menos assim. Vamos tirar aqui os segmentos dele. Eu vou converter esse Box como Edit Poly. Aplicamos um Connect através dessas Edds. Vamos dar aqui dois segmentos. Ok. Agora selecionamos dois polígonos ou duas faces. E aplicamos um Extrude. Perfeito. Depois desse Extrude. Aplicamos mais um Extrude aqui para baixo. Seria mais ou menos ali aquele mesmo formato do buraco da chave. O que dá para fazer aqui para poder deixar um pouquinho mais evidente é aumentar aqui as proporções. Então vamos aumentar essa proporção. Ok. Agora eu preciso alinhar esses dois objetos. Então vamos pegar aqui a ferramenta Align. E vamos alinhar Centro com Centro. X, Y e Z. Alinhamos aqui os dois objetos. Posso deixar aqui um pouquinho mais abaixo. E agora eu vou criar um terceiro objeto. Então vamos criar aqui uma esfera, por exemplo. Criar essa esfera aqui. Essa esfera eu vou colocar com 16 segmentos. É mais ou menos o que eu acredito que esteja aqui nessa borda. É mais ou menos o que eu ando? O que eu faço?